Gente, olha, existe mais de 100 tipos de artrite. Pessoas de todas as idades podem desenvolver essa artrite, que é aquela dor, a rigidez, o inchaço das articulações. Esses são alguns dos sintomas típicos de uma artrite. É um termo informal para um conjunto de mais de 100 doenças que tem uma característica em comum à inflamação de uma ou mais articulações do nosso corpo. Embora seja uma condição que tende a afetar as pessoas à medida que elas envelhecem, hoje em dia a artrite pode surgir em qualquer fase da vida e ela é considerada uma das principais causas de incapacidade no Brasil e no mundo. Ela ocorre quando a cartilagem das nossas articulações se desgasta e causa aquele atrito entre o nosso osso, o que gera aquela dor, aquele inchaço e a rigidez. A osteoartrite, que é um tipo de artrite degenerativa, é mais comum. Os fatores de risco incluem aquele excesso de peso, o histórico familiar, a idade avançada e lesão prévia, que é um ligamento cruzado anterior, por exemplo. É possível prevenir essa condição com a prática regular de exercícios físicos, a manutenção do peso adequado, além de evitar movimentos repetitivos. Vamos falar sobre um tipo de artrite, a inflamatória. Ela é uma doença em que o sistema imunológico ataca equivocadamente nossas células, nosso tecido saudável e provocando a inflamação, levando ao desgaste das articulações. Ela também pode atingir órgãos internos, os olhos e outras estruturas do nosso corpo. Entre os principais exemplos desse tipo de artrite está aí a artrite hematóide, o lúpus eritamatoso sistémico e a artrite psoriática. Ainda não se sabe exatamente a causa dessas condições, porém acredita-se que uma combinação de fatores genéticos, hormonais e ambientais, quando falo ambientais, gente, é a pessoa que passa por irradiação solar, infecções virais ou por outro micro-organismo que esteja envolvido. Então, esse é um tipo de artrite inflamatória. Então, uma artrite inflamatória é a artrite hematóide, o lúpus eritamatoso sistémico e a artrite psoriática. No caso de uma artrite infecciosa, bacteriana, vírus ou fungos, pode entrar em contato com as articulações e desencandear uma inflamação. Exemplos de micro-organismo que pode infectar as articulações é a salmonela, por exemplo, por meio de ingestão de alimentos contaminados, tá? E gonorreia, por meio de sexos desprotegidos e hepatite C, que pode ser contraído por via sanguínea, geralmente com agulhas ou transfusões compartilhadas. Em muitos casos, o tratamento é com antibiótico que pode eliminar essa infecção da articulação, mas, às vezes, ela se torna crônica, tá? No caso do tipo de artrite metabólica, é relacionado ao ácido úrico, que é uma substância produzida aí naturalmente pelo nosso organismo, a partir da metabolização das purinas, que são substâncias presentes nas nossas células e em diversos alimentos. Em algumas pessoas, o nível desse ácido úrico pode se elevar e formar cristais que se depositam em vários locais do nosso corpo, principalmente nas articulações, causando inflamação, dor e inchaço. Então, essa condição é chamada como gota, gente. Aqui no canal tem vídeo falando sobre a gota, tá? Que atinge principalmente os homens, os homens que já estão meio gordinhos, sedentários, e consumem regularmente bebidas alcoólicas, viu, homens? Homens aí que assistem o canal, viu? Fique atento, tá? E com idade aí entre 40 e 50 anos. Essa é uma artrite metabólica, tá? Em relação a tratar a artrite, o diagnóstico, quando você faz o diagnóstico no início, precoce, a artrite, pra artrite, é fundamental pra poder evitar o avanço da doença, gente. Pra prevenir a degeneração das articulações e outras complicações que variam de acordo com cada tipo de artrite. O médico, o reumatologista, ele vai realizar uma análise clínica, ele vai solicitar exames tanto de sangue como de imagem, tá? Que vão ser úteis pra poder identificar a articulação e outros tecidos afetados. Cada tipo de artrite possui uma conduta terapêutica, ou seja, cada tipo de artrite tem aí uma forma de tratar, tá bom? Algum tratamento pode incluir, sim, os anti-inflamatórios, analgésicos e os corticoides e o imunossupressor, além, óbvio, de cada caso poder utilizar a fisioterapia e a terapia ocupacional, tá? O objetivo, gente, é que você cuide da sua saúde. Seja qual for o tipo de artrite que você tenha. Como eu falei, são mais de 100 tipos. Eu falei algumas aqui, só pra você ter noção mais ou menos. Mas, gente, se cuide. Qualquer sintoma diferente que você sinta, se você tá sentindo o seu dedo inchado, que, principalmente na parte da manhã, tá tudo duro, rígido, dolorido, procure o quanto antes um médico. Precisa ter uma qualidade de vida, gente. Artrite não é um bicho de sete cabeças. Lógico, se você não trata direito, você vai sim ter muita dor, você vai ter uma péssima qualidade de vida. Mas, a partir do momento que você vai, logo no início, fazer o tratamento, tem muita gente que eu conheço que trabalha normalmente. Óbvio que tem casos de gente que, nossa, não aguenta que nem o meu caso. Eu fiquei sete anos aí em remissão. Remissão é quando a doença tá controlada, que você não tem sintoma, que você vive aí sua vida normal, que você parece que nem tem artrite. Mas, depois, ela veio que veio mesmo pra arrebentar. Isso, eu tratando direitinho, tomando os medicamentos, fazendo os meus exames periodicamente. Então, vamos se cuidar, gente. A nossa vida é um bem tão precioso, tá bom? Combinado? Gostou do vídeo? Ó, já deixa o like, comenta, se inscreva aqui no artrite. Eu sou a Renata, sejam bem-vindos ao meu canal. Que Deus abençoe grandemente com vocês. Espero encontrá-los aí, com a graça de Deus, com a sua saúde bacana, controlada a sua doença, tá bom? Lembrando que o meu canal, além do teu canal, eu também tenho outras redes sociais. Tenho Facebook, tenho Instagram, Twitter. E a gente tem um grupo de apoio no WhatsApp, onde você pode participar, seja qual for a sua doença. Ah, Renata, mas eu não tenho doença autoimune, não tenho doença crônica, eu tenho tal doença. Não tem problema, você vai ser bem-vindo e bem-vinda de qualquer jeito, tá bom? Então, no final do vídeo, eu leio comentário. Então, bora comentar bastante, que eu vou continuar lendo aqui. No vídeo, gordura nas fezes, qual causa o tratamento? A Arlete Bezerra falou, vesícula na certa. Ela tá com problema na vesícula? Arlete, um beijo pra você. Melhoras, tá? Vamos ver aqui mais um. No vídeo, bursite no quadril, a Adriana Scatoli. Beijo, Dri, que ela falou, amiga, eu tenho bursite e tendinite também no quadril. Ô, meu amor, melhoras pra você aí, tá bom? A Giza, beijo Giza, meu amor. Boa noite, Renata. Eu tenho bursite no quadril e quando inflama, não dá pra dormir, porque agora eu tenho nos dois lados, só Deus. Marquei hoje pro especialista de quadril. Como você tá, Renata? Espero que esteja bem melhor. Um beijo pra você, Giza. Nossa, é tão ruim, né, quando a gente tá inflamado dos dois lados, porque a gente deita numa posição dói, deita no outro dói, igual o meu caso. É muito ruim, né, Giza? Um beijo pra você, meu amor. Melhoras pra você aí, tá bem? Eu tô bem, tô bem, com a graça de Deus. E vai, né, a gente vai enfrentando um leão por dia. Matando um leão por dia. Matando não, tadinho do leão. Enfrentando ele. Beijo, Giza. Vamos ver mais uma aqui. No vídeo, dor nas costas. Devo procurar um reumatologista? Alex Tavares falou, expandiolopatia é a mesma doença de espantiolite. Boa pergunta. Vou anotar pra mim tá, é... Vendo um vídeo pra você, tá, Alex Tavares? Pois eu vou pesquisar direitinho pra depois falar tudo certinho pra você. Bom, um abraço. E é isso, gente. Mais uma vez, eu agradeço de coração o carinho de cada um dos meus inscritos, dos meus seguidores. Seja aqui no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no WhatsApp. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, o seu lar. A gente se vê no próximo Artrite Rematóide. Muito além das juntas. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.